O que o Flamengo está causando na Argentina é algo espantoso. Eles estão com medo, apavorados só de ouvir o nome Flamengo. Quando eles veem, então, a camisa, eles estão desmaiando de medo do Flamengo. O Flamengo está num nível tão grande que está fazendo rivais históricos se unirem. Isso mesmo, Flamengo está fazendo torcedores de River Plate e Boca Július se abraçarem em uma só causa. Fala, meus amigos, minhas amigas, canal Flamundo chegando na área e vou te explicar que história é essa de Boca e River se unindo aí por causa do Flamengo. Vou falar aqui também de Corinthians, de Vasco, da Gama. Vou falar, né, de Davi Luiz, mano, que teve aí, cara, uma atitude honrosa quando soube da notícia do falecimento do Rei Pelé. Ou seja, vou manter você claro e informado com tudo que está acontecendo com o nosso Mengão. Já vai se inscrevendo no canal, já vai deixando o teu like e já vai ativando. O sininho na opção, todas porque eu vai e nem estou chegando como? Cheio. Lotado. Papo sado. Transbordando assim, ó. De informação do nosso Mengão. E sim a informação, parte 10, do Mengão. Cara, vou começar falando aí, né, da atitude honrosa, cara, que teve aí o Davi Luiz, né? Porque quando o Flamengo chegou a notícia no Flamengo que o Rei Pelé tinha falecido, os jogadores estavam treinando. E daí o Davi Luiz pediu que parasse o treino, fez a roda, falou as seguintes palavras. Gente, notícia ruim, muito complicado. Pelé nos deu tudo através da bola. Pelé faleceu. Vamos fazer um minuto de silêncio. Vamos orar para que Deus dê a ele um bom lugar. E para que a família possa ser confortada. Morre o Edson Arantes no nascimento. Mas para sempre viverá o Rei Pelé. Que atitude é um líder, cara. É um líder nato o Davi Luiz. Uma das melhores contratações que o Flamengo fez foi o Davi Luiz. O Davi Luiz conseguiu fazer o Rodinei, mano. O Rodinei. Jogar a bola. Olha só para você ver. Ele conseguiu fazer o Rodinei jogar a bola. É por umas dessas, cara, que o cara é líder. Não é porque ganhou tudo na Europa, a Copa do Mundo. Não. É por isso. Por causa de atitudes assim. Parabéns, Davi Luiz. Por causa de atitudes também que ele emitiu de Papai Noel aí, ó. Cara, ó. Palmas, cara. Palmas, 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 palmas. Antes de eu falar desse assunto aí de torcedores do Boca Juniors e do River Plate. Se unindo, eu vou falar aqui da proposta que chegou aí na mesa do Flamengo pelo João Gomes, né? Proposta aí de 45 milhões de reais. O que dá aí praticamente uma bagatela aí de 8 milhões de euros, né? O italiano chegou com a proposta. O Flamengo disse não, categórico. Não foi sondagem, foi uma proposta oficial. O Flamengo não quis revelar o nome do time. Mas a verdade é que o próprio Marcos Braz garantiu, disse com suas próprias palavras, que houve sim a proposta, né? Ele disse que achava melhor não falar o nome do time, porque essas coisas podem ter um reviravoto, o time pode voltar, aumentar a proposta. Não que quer vender o João Gomes, mas porque de repente, enfim, não falou o nome do clube. Mas a verdade é que o Flamengo disse não. Eu quero saber a sua opinião. Você, que está me assistindo neste momento, venderia o João Gomes por 8 milhões de euros? Eu já sou o primeiro a votar. Não. Claro que não. Evidente que não, 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 não. Mas eu quero saber a sua opinião. Você venderia ou não venderia o João Gomes por 8 milhões de euros? Bora rir um pouquinho aqui do Vasco, cara. Porque o Vasco virou safi, o Vasco é milionário, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá mais. Mas perdeu ontem no jogo treino pro Bangu, mano. Perdeu pro Bangu no jogo treino pro 2x1. E os poucos torcedores que estavam lá já vaiaram o Maurício Babieri, coitado. O Maurício, se meu amigo Eros estiver sentindo aqui agora, o Eros, comente aí. O cara nem começou a torcida do Vasco, já tá vaiando o Maurício Babieri aí, mano. Tomaram o sepa do Bangu. 2x1, mano. E o outro time também aí que tá na pré-temporada, só tomando o sepa, é o Corinthians, né? Que ontem empatou com a Ferroviária. Mas antes, o Corinthians tinha perdido há dois dias atrás pro Sub-20 do Corinthians. O profissional do Corinthians perdeu pro Sub-20 do Corinthians, mano. A vida não tá fácil, mano. Pra ninguém, cara. Eu vou te falar com você uma coisa. Eu acho, é, pouco. Como eu já falei que a vida não tá fácil pra ninguém, eu vou falar aqui agora de Boca Junos e River Plate, né? Saiu lá na Argentina a seleção do Campeonato Argentino. O goleiro foi Agusti Rossi, do Boca Junos, eleito goleiro da seleção. E o meia da seleção foi o, é, o Juan Quinteiro. Agusti Rossi, do Boca, o Juan Quinteiro, do River Plate. E o Mengão, queridão, tá lá, pra tirar o Agusti Rossi, do Boca e o Juan Quinteiro, do River Plate. Com isso, mano, eles estão com ódio do Flamengo lá. E torcedores, mano, torcedores, olha só pra você ver que é loucura, torcedores do River Plate, do Boca Junos, fizeram uma página nas redes sociais, chamada Bover, que é Boca Junos, com o V do River. Bover falando que se o Flamengo realmente tirar o Agusti Rossi, do Boca Junos, tirar o Quinteiro, do River, é pros dois clubes se unirem e fazer um time só. Ai, cara, mano, eu vou te falar com você uma coisa, mas eles estão traumatizados com o Flamengo. Não só dentro de campo, como fora de campo, né, mano? Ser traumatizado pelo Flamengo dentro de campo é normal. Todo mundo sabe disso, a gente tá acostumado. Agora, ser traumatizado pelo Flamengo, folha de campo também, mano. Bover, então o nome do time vai chamar Bover. Boca Verde e River. E os torcedores se encontraram, se abraçaram e tal, mano. Eu vou te falar com você, uma coisa, o futebol tem cada coisa, mano. É cada coisa. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, mano. Esses dois jogadores, eles estão praticamente certos com o nosso bengão. Meus amigos, minhas amigas, é isso. O canal Flamengo te deseja pra você e pra sua família tudo de bom. Que Deus abençoe a tua casa. Que Deus abençoe o teu lar. Um beijo no teu coração. Fica com Deus. E não se esqueça de se inscrever no canal. E, claro, não se esqueça aí do principal, né? Mengão é show. Mas, Deus... Deus é, mas é cada um, mano.